Fala rapaziada, tá gravando seus compradores de rifa, tô aqui na do zero, daqui a pouco vai ter um eventinho aqui Já tá aqui o violão dos meus parceiros, bebidinha, pá pá, chopinho na torneira Tô aqui, aí meu parceiro João veio fazer aqui pra mim uma manutenção na minha câmera, aquela ali Que ela tá bugada e hoje vai ter o dia aqui do meu chopinho em dobro, então ele veio dar uma olhada pra mim E aí já vou aproveitar e vou fazer um vídeo pro canal, porque o João acabou de receber essa Fiorino aqui Ufa, catinga de carro zero Aí ó, todo mundo conhece já, mas eu não tinha feito um vídeo da Fiorino mesmo Eu tinha feito uma, já era da bandeira Peugeot, né? Que é a nova X-PAT e tal, mas essa aqui é a nova Fiorino, cara Aí ó, a frente dela é bem robusta Essa grade aqui pra mim é muito mais legal do que a outra, muito mais legal, muito mais agressiva Já vem com máscara negra de fábrica Aqui na Madeira 1 não mudou nada, né? Aproveitaram a mesma plataforma João, dá um salve aí, João, ó Vai aparecer no meu canal hoje pela primeira vez, o João que é assinante do canal Aí o João já anda com moleque aqui Ui, catinga de carro novo, cara E esse painel particularmente eu achei bem legal, bem bonito Painel Que vem, isso aqui eu acho que já é pra você colocar já um, até um tacógrafo digital, né? Opcional, em frota-bota Ou tu tira a frente toda, que nem eu fazia com a minha Tu coloca a multimídia, dá certinho, fica padrão, cara Esse estofado aqui massagista, né? Aquilo que massageia melhor do que o outro também Evoluiu, o volante também ficou mais bonito também Aqui são os comandos, né? Alerta, esse aqui do ABS e tal Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Ah, os comandos do vidro também, que era aqui, que era uma coisa que era mal Porque tinha que esticar o braço E eu que sou um cara alto, não tinha problema Mas pra quem tava lá no volante e ver que abriu do carona Tem que dar uma erguidinha pra frente E agora eles colocaram lá na porta Como realmente tem que ser A chapa aqui, a divisória, a mesma coisa O banco eu já percebi que evoluiu O forro de porta também, pretão também Ficou top, o outro é acinzentado, meio arredondado Isso aqui ficou bem legal E o João aqui arrumando Pra volta aqui por trás O pneuzinho ficou a mesma coisa, né? É o... É um 75, né? Um 75... Um 75... Um 75... Não, 70... Como é que a metragem deu aí mesmo? Era o 15, é 15... 15... Um 75, 70 de perfil É o padrãozinho, né? A Sinaveira continua a mesma coisa Aqui atrás Pra variar a Fiat, pra baratear valor Tirou o cromado, o nome Fiorim Que as primeiras versões tinham O baú é a mesma coisa Esse aqui, não sei se você ouviu Ô Joel, esse forro do baú foi tu que botou? Já veio? Já veio igual Ah, tá A tu que botou, né? É, que já não tava vindo mais Então realmente, ó Continua vindo sem o forro Pô, agora quando eu tô com a Jampi Eu vejo como é pequenininho esse baú, cara E pra mim era enorme, né? E o isque da Jampi é pequenininho Mas aquele chapéuzinho lá, cara Aquilo ali faz falta pra mim Aquilo ali é muito bom Cabe coisa pra cacete ali Caixa de ferramenta Tavona dobrada Cinta Muita coisa ali Muita coisa mesmo Então vamos lá Não tem muito segredo Feirinho de carro novo Não tem igual Assina aqui Retrovisor também é o mesmo O painel dela, cara Eu achei bem bacana isso aqui Eu acho que o da Nova Estrada também Tem esse babado aqui também Olha Pra frente Quadrado O painel aqui é quadradão Saudade de cheirinho de carro novo A saída de ar também A daqui mudou também Não é mais aquela redondinha Que tinha antes Ficou só aqui nas extremidades A luz interna Ah, o forro também Se eu não me engano A outra também era cinza O forro ficou escuro Ficou um forro preto Bem mais robusto Tá todo preto A interna dela O porta O quebra-sol também Tá bem preto Também bem escuro O painel dela tudo é preto A outra era cinzentado Cara, enfim Gostei muito da mudança Quanto ao valor De 100 mil reais Não sei como é que tá agora É o valor de mercado Infelizmente Qualquer carro hoje tá assim Mas é um carro Que tu viaja o Brasil Tranquilamente Tá Lembra até a Sprinter Né Esse painel central aqui Eu lembro que a Sprinter É assim Reto E ele tem essa onduação Mas é um carro confortável A posição de dirigir Em relação a da Jumpy De vários furgões É muito melhor Tu consegue deitar aqui Esticar o banco Eu sou um cara de 1,83m Eu consigo esticar as pernas Coisa que com a Jumpy Hoje eu não tenho Eu tenho que andar mais Mais com a 90 graus Com as costas Esse carro aqui Cara, é uma delícia de andar Dá muito mais espaço Pro motorista Do que a Jumpy Ah Eu andei também Com aquela da Renault A Master A Master consegue ser pior Do que a Jumpy A Master Tu fica no 45 graus Cara Tu andou mais de 200km Com a Master Tu já tá com as costas Toda moída Cara E a Fiorina E a Fiorina se compara Aí é claro que em relação A outra Fiorina A Fiorina primeira Tinha o descanso de pé Essa que já não vem As primeiras A minha segunda Já nem tinha também O tapete É um tapete bonito Tem agora o símbolo da Fiat Com as cores da Itália Que é a mesma que tem na grade Não tem a regulagem de banco Também que nem tinha A minha primeira 2016 Que a 20 também não veio E também não veio Puta merda ali Que a 2016 tinha E já na minha 2020 A gente não tinha Mas é um carro top Cara Ainda é um carro top Da categoria Pra mim Não tem comparativo Gosto muito da Kangoo A Kangoo é espaçosa A Kangoo é um carro também Que eu gosto muito Não tenho nada pra falar Mas que nem a Fiorina Meu amigo Dá pra fazer outra Tá E até a Peugeot A Peugeot Por mais que tenha Que tenha Copiado o carro Usado o mesmo carro Mas eu também não 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 se compara com a Fiorina Na Fiorina mesmo Assim Raios Então é esse É o nosso videozinho aqui Vídeozinho aqui da Fiorina Não ia fazer o vídeo Tô aqui na função Limpando o mesmo Limpando a cadeira Do zero Já tá Já praticamente Preparada pra receber A rapaziada E mais Hoje Como o João Veio aqui fazer a manutenção E veio com a Fiorina Que ele comprou Chegou pra ele Essa semana Recebeu da Fiat Então achei Já vou fazer Um conteúdo pra ela Tá bom gente Vou ficando por aqui Então Um forte abraço Aí seus compradores de rifa E vamos continuar Aqui na limpeza E Tudo bom Tá gravando Tchau Tchau Tchau